Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e também compartilha. Pessoal, temos novidade. Agora, o nosso canal também tem Instagram. É o Drone da Fofoca, tudo junto. Então, corre e segue. Pessoal, vamos falar de Elayne Oliveira, gente. Pois é, dessa vez é um assunto bem sério, né? É claro, a gente sempre vem aqui comentar. Vamos fazer um pequeno deboche, né? Mas dessa vez, gente, o assunto é realmente sério. Complicação na gravidez da Yasmin, gente. Na gestação da bebê Yasmin. Ela foi fazer a morfológica, né, gente, no vídeo de ontem. E descobriu duas alterações aí na morfológica. Sim, primeira é que ela está com 22 semanas, né, gente? Mas quando o médico lá fez as medições e tudo, ela está com um tamanho de 20 semanas. Pois é, primeira alteração, né, no exame da morfológica foi esse, né? Então, realmente causa um pouco de preocupação. Mas não é algo assim, né, gente, tão, tão relevante. Porque a criança pode, sim, nascer um pouco menor do que, né, a idade gestacional. Mas o que mais deixou, gente, a Elaine preocupada foi algo relacionado ao coração da bebê, gente. Ela está com uma golf ball. É uma calcificação, né, no coração. Se eu não me engano, acho que é no ventrículo esquerdo. Algo assim, gente. E aí, a Elaine disse, gente, que na gestação do Ita aconteceu a mesma coisa. Mas que eles oraram, né, e tudo. E essa bolinha, né, que é uma bolinha, desapareceu do coração do filho dela, né? Então, ela, né, está na expectativa, está orando bastante. Também pediu orações, né, gente? Durante o vídeo ontem, ela falou que realmente ela está preocupada, né? Como aconteceu também na gestação do menino. Mas que ela está confiando muito em Deus e pediu oração, né? Para as pessoas estarem orando, intercedendo, né, a favor da Yasmin. E que vai esperar aí para ver os próximos capítulos, né? O que ela vai precisar fazer ou não, né? Em relação a essa golf ball no coração da bebê, né? Claro, gente, aqui a gente sempre comenta, brinca, tal. Mas o que mais a gente quer, né? Que um bebê nasça com saúde, forte e traga mais alegria à família, né? É o que a gente deseja, né, para a saúde da Yasmin nesse momento. Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo. O like é muito importante e compartilha. Tchau!